O bordal-me nasce um desafio que nos foi proposto pela Associação Correcentes de Caldas da Rainha, é desenvolver um bolo que identificasse Caldas da Rainha. E esta foi a votada para a criação do dito bordal. O bordal era o mengear Caldas da Rainha, Rafael Bordal I, que foi um dos grandes impulsionadores da cerâmica Caldas da Rainha. E o bordal nasceu aí com um cunho muito pessoal do meu marido, que foi ele que o desenvolveu. E a partir daí, colocamos o bordal, que eu acho que é fantástico, leva um bocadinho de grão, um bocadinho de cacho fresco mistura, de cacho da vaca e do cabra, leva açúcar, muito ovo, canela, muito normal. E aí não me perca nem compara, não me perca nem compara. Tudo isto faz parte da receita do bordal. Eu acho que, para mim, um café e o bordal faz-nos membrana, limão, canela, ou outra esposa, depois uma queijada de uva, eu acho que é a junção perfeita, o café e o bordal, para mim, há no gosto pessoal, é a fabricação perfeita. Música 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 Música